TUTORIAL DE COISAS ABSOLUTAMENTE ESTRANHAS? CHECK! HAHAHAHA Ai gente, olha aqui como você pensa Ah, eu estou assistindo meu filme sozinho, cadê meus amigos? Se sentindo sozinha nos filmes HAHAHAHA Você vai precisar de um óculos HAHAHAHA E um malte E tinta preta Pincel também Você fica pensando o que ela tá fazendo, né? HAHAHAHA Ah, é isso mesmo, gente Ela faz os amigos dela HAHAHAHA Vocês entenderam? HAHAHAHA Muito bem, garotas Amiga, amiga Pega o chocolate agora Ah, eu vou pegar Aqui não pode Ai, que professor chato HAHAHAHA Ah, cola Hummm Aí você tem que limpar Pra encher com chocolate branco Ela faz a cola dela Olha a cara de esperta HAHAHAHA Uau! Sério? Hummm Hummm A chocolate Ei, meninas Muito bem HAHAHAHA Ai, amiga Nós somos muito espertas HAHAHAHA Ai, gente, olha lá Ela tá comendo Mas o quê? Não está pronta Para o verão Ela faz dois abdominais Vê que não funciona E lógico Ela tem uma grande ideia HAHAHAHA HAHAHAHA Ela faz o abdômen dela Gente, é bizarro o final HAHAHAHA Ai, bem discreto Amei, amei HAHAHAHA HAHAHAHA A bonita não pode até a cozinha Ela tem sempre uma grande ideia Olha lá Ferro de passar roupa Papel alumínio HAHAHAHA Ela faz o fogão dela Frita a calabresa E ó Hummm HAHAHAHA Tchau Tchau